O meu combustível pra continuar Jesus é a câmara e o aconchego dos meus Jesus, o meu alicerce pra não desistir Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai, eu confesso estou cansado E não quero mais, tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso estou cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti É isso meu alívio É isso meu alívio É isso meu alívio Amém.